O meteorito caiu em Angra do Seis, no Rio de Janeiro, em frente da Igreja do Bom Fim, no ano de 1869. A queda foi presenciada por Joaquim Travassos e dois de seus escravos, que recuperaram dois fragmentos no mar a poucos metros de profundidade. Um dos fragmentos foi doado para o Museu Nacional e o outro foi passado para as próximas gerações da família de Travassos e acabou sendo perdido. A descoberta do Angra do Seis deu origem a uma nova classe de meteoritos, que tem nome em sua homenagem, os angritos. Dos mais de 63 mil meteoritos catalogados no mundo todo, cerca de 0,05% são angritos, sendo um dos tipos mais raros de meteorito. Em 1997, dois norte-americanos foram ao Museu Nacional para realizar uma troca de exemplares e roubaram o fragmento do Angra do Seis. A dupla foi impedida no aeroporto pela curadora de meteoritos do museu, que notou o furto. O único fragmento restante do precioso meteorito Angra do Seis foi localizado e resgatado cerca de dois meses depois do incêndio que atingiu o Museu Nacional em 2018. O fragmento doado ao Museu Nacional tinha cerca de 450 gramas, mas hoje, por conta das pesquisas e doações realizadas, restam só 60 gramas desta preciosidade. O meteorito é tão antigo quanto o sistema solar, com mais de 4 bilhões e meio de anos.